João, bem-vindo ao meu barco particular, na minha cidade particular, onde eu te trouxe aqui pra acontecer uma coisa maravilhosa. O quê, o quê? Uma viagem? Um passeio? Não, assim, primeiro de tudo, eu gostaria de te apresentar a cidade que temos logo à frente, uma vasta, bela e linda cidade, entendeu? Ai, que lindo, vamos lá. Vamos dar uma olhada na cidade bonita, João, cidade bela. João, o que que tá fazendo, velho? Eu não uso criativo. Tá nadando, bicho, deixa de nadar. Todo mundo sabe que tu usa criativo. Todo mundo sabe, menino. Não me bote no seu grupo. Mas calma, a gente só tá aqui justamente pra dar uma olhada nessa bela cidade que temos aqui, uma linda cidade, maravilhosa cidade. Maravilhosa, né? O que que você achou dessa cidade? É, parece Rio de Janeiro, tá? Maravilhosa, maravilhosa. Você vê que tem um drone na cidade, tem um zeppelin na cidade, tem todo tipo de coisa. Tem alienígena, né? Tem alienígena não, isso é um drone, velho. É um drone com laser. Maravilhosa. 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 Olha, bonito os prédios. Tem um Big Bang aqui também, né? Essa cidade só tem um problema, meu amigo. Qual o problema? A cidade de Townsville, ela existe um problema. E é isso que eu te trouxe aqui pra poder dar uma olhada. Não, isso é um coelho. Não tem nada a ver com macaco. Ah, tá. Eu quero que você identifique o problema dessa cidade, meu amigo. Qual é o problema que você tá tendo aqui? Tá faltando pessoas aqui. Nossa, João, como é que você acertou? É porque não tem gente aqui, né? Eu ia falar da tocha, mas a tocha... Nada a ver, né? Nada a ver. Tocha nada a ver. Tudo bem, a tocha. Mas é verdade, João. Não existem pessoas da cidade. Você me pergunta, cadê as pessoas da cidade? Cadê elas? Cadê elas? Cadê elas? Nós teremos um tornado. E elas devem ter ido pra um bunker, algo desse tipo, pra poder se abrigar e se salvar. Verdade, se esconder, né? Da desgraça do mundo. Exatamente. Já já é isso aí. O que vai acontecer com a gente? A gente tem que se salvar também, enfiar num bunker e se proteger. Então vambora com o pessoal, né? Não, quem não vaza? Não. Nós vamos construir um bunker para se proteger. Assim como o pessoal também fez aqui pra se proteger. Tudo bem, tudo bem. Entendeu? E aqui é o local ideal pra gente fazer um bunker, João. Perto desses coelhos e desses cactus que existem aqui. Perfeito, perfeito. Eu vou fazer meu bunker aqui pra me proteger da desgraça e eu acho que, tipo assim, pô, é um vento, né? Um ventinho de nada, não tem problema nenhum, né? A gente... É, eu vou até fazendo survival aqui, tá ligado? Você tá fazendo survival? Tava pensando em pegar criativo pra conseguir uma madeira, você tava pensando... Eu vou construir 100% de survival. Vou até, ó... Caramba, véi. Caramba. Só que vou demorar um pouco. Vamos lá, vamos lá. O tempestade e o tornado é só um vento. Tá tudo bem. Dá pra gente fazer algo básico também. E por isso que eu vou fazer uns negócios mais ou menos assim, ó. Então eu vou continuar fazendo minha construção aqui. E o último toque final é a plantação! Eu tô pronta! Agora sim, manda aquele ventinho bravinho. Eu já tenho... É... Eu... Que que foi isso aqui? Cara, eu acho que tá tipo, mais ou menos igual, né? Se você for comparar o seu... É, eu mesmo fiz no survival, como tava falando aqui. Se você for comparar o seu com o meu, eu acho que tá a mesma coisa. Não, o teu tá até melhor. Falar pra tu... Por causa desse poste aqui. Poste não, sou eu, véi. Eu tipo, quis fazer uma representação minha, tipo, pra eu não voar. Agora tá igual. Tu fez um... Ei, véi. Tu tava humilhão. Foi mal, foi mal, foi mal. Putou o nariz, velho. Não, foi mal, foi mal. Vamos botar aqui, ó. Tá botando isso aqui, ó. É, o cabelo... Ó... É... Vamos fazer um tour, vai. Eu vou te fazer um tour pela... Eu tenho tempo, porque... Tô com medo de demorar muito. É, tem que ter cuidado só com o tornado não aparecendo nada, mas tirando isso, ó. Não, não, dá tempo, dá tempo. Bom, vamos lá. Tcharam! Seja bem-vindo ao meu abrigo, a prova de tornados. Onde a gente tem uma plantação pra se alimentar, se o tornado vier a gente ficar na situação difícil, e uma cama pra dormir. E tu vai comer o quê? Trigo. Pão, pão, pão. E tu vai fazer tua necessidade, tipo, xixi aonde? Na água que tem aqui no cantinho. Aí tu vai comer o trigo que tu fez xixi. Não, fazer o pão, né? Vai comer o pão que eu fiz o trigo. Ou xixi do pão. E a crafting table? Tipo, a mesa do trabalho, sabe? Isso aqui, ó. Eu boto até pra tu aqui, ó. Bom, obrigado, ainda bem que tu falou, véi. Tava faltando, né? Tava faltando, né? Nossa, obrigado, meu amigo. Ainda bem que... Ainda bem que eu tinha esquecido dela. Nossa, o meu herói. Vai, eu vou fazer um turno seu, mas eu acho que deve estar, tipo, mais ou menos a mesma coisa, né? Tipo... Não, tá um pouquinho... Acho que... Não, acho que tu tá melhor ainda. Eu ia falar que tá um pouquinho melhor, mas não tá, não. Ah, tem essa árvore aqui da primavera. Você tem uma árvore da primavera? Por que tu botou um boneco teu ali do lado também? Ai, vai, 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 vai. Não tem que explicar as coisas, tá ligado? Tá, deixa eu dar uma olhada. Vai, uma porta, tipo... Ok. 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 Tecnológica. Uhum. Segura, segurança e tal. É, 100%. Esse Vrida aqui é a prova de bala? Sim. Dá um tiro aí. Não tenho arma. Pô, tem aqui, peraí. Tem aqui, ó. Abaixa a cabeça. Abaixei, abaixei. Isso não é uma arma de... Meu Deus, é a prova de... Caramba, é prova de bala mesmo, véi, ó. Ó, tá vendo? Nem triscou, nem triscou. E esse negócio aqui? Esses negócios com galinha? De coisa? Hã? O tornado levar a parte da casa, isso aqui vai apontar dentro de onde tá vindo ventre, daí a gente corre pro lado oposto. Isso é bom pra tornado? É pra sobreviver tornado? É coisa boa de tornado? É, é. Oxe, eu quero um negócio desse. Então, peraí, João. Aproveitar aqui... Ai, mas copia também, né? O bicho não veio e vou botar pra caramba. Isso aqui é bom contra a tornado? É só botar ao redor da minha casa aqui, ó. Não, não precisa precisar de um. Não, aqui, ó. Vou botar ao redor da minha casa que eu vou proteger do tornado. Tem um carro. Tem quantos painéis? Eu nem tenho carro. Mas um carro só tem um painel. Por que tu botou dez? Você tem um painel de... Ai, fica bem. Não, tá lindo. Vou até botar aqui na frente pra ajudar também. Tem esse gato aqui. Nossa, tem o relógio. João, você tem um computador gamer, véi? Ele tá quebrado. Nem mexe, não, que... Ei, você só não quer que eu mexa, João. Você tem computador gamer aqui, véi. É, ele só não tá pegando direito ainda, não. Caramba, meu. Eu tenho que botar os cavos ainda. Não, espaçoso, tá ligado? Eu diria que o espaço tá relativamente igual ao meu. Eu acho que não tem nada diferente. Eu fiz um sobradinho aqui, um arinho, só pra visita pequena. Sobradinho. Pra que a galera ficar aqui e ficar de boa. Véi, tu chama isso aqui de sobradinho, é? Eu nem sei o que significa sobrado mesmo. Só falei que eu... Meu Deus do céu, João. É, então. É uma coisa menorzinha. Tu fez uma mansão à prova de tornado? Era só um bunker. Isso é um bunker. Eu tenho que sobreviver nesse mundurão. Caramba, tu tá plantando batata. Ei, eu acho que... Ei, pega umas batatas aí pra levar lá pra casa. Eu acho que é melhor do que trigo. Não, 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 não. Porque essa é a arminha, tá contado já. Não, mãe, ela nasce... Tá contado! É uma semente só, só uma só, vai. Caraca, velho, caraca. Leva uma só pra mim, tá? Nossa, João. Aí tem minha TV. Tu tem uma TV pra assistir TV durante o tornado com um sofá... Sai do meu copo. É, é... Com um sofá tão gostoso assim, João. É bonitinho, é bonitinho. Vê, não precisava disso tudo, eu acho. Tem primeiro andar? Tem primeiro andar com uma cozinha. Tem microondas, velho. Não tem? Com uma batedeira. Me fala o que que tu faz na batedeira. Bolo. Toma, 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 toma. Fazer bolo dentro do tornado, velho. É, é, é. Gosto de fazer bolo dentro do tornado. Uma mesa, uma mesa. Uma mesa, meu Deus, velho. Que brilha, que brilha. Uma mesa que brilha. Uma mesa que brilha. Nossa, uma mesa que brilha. Alguns dizem que é bug. Eu diria que o nosso tá mais ou menos igual. Tá, tá, tá quase igual. Banheira? Banheira aqui. Pra quê? Se tiver um bolo lá, né, fazendo bolo, eu vim aqui. Aí eu levando, mexendo aqui na panela, giro, tá ligado? Aí eu volto pra cá, entendeu? Uma banheira? Coisa pouca, coisa pouca. João, eu tenho dois potocas de água, tu tem uma banheira? É, que chama... É... Tá, mas melhor do que isso, não tem como ficar, né? Isso aqui realmente aí... Não tem, não tem. É, acabou. Vai, eu diria que... Se você for contar mais ou menos assim, a nossa casa tá tipo igual, sabe? Eu acho que... Eu acho que... Olha, tem essa área aqui. Não tem diferença da minha pra tua. Tem? Tem. Caramba, tu tem uma passagem secreto pra baixo, velho. Não é possível. Uma cama pra mim! Ô, João! Ei, 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 ei... Não tem, não tem não. Não tem não, não tem não. Ilusão de óptico, ilusão de óptico. Ei, 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 ei. João, eu vi aqui que tinha duas camas, a cama pra mim e a cama pra você. Não tem, não tem não. É... É... Minha casa é assim. Cheio de bife, cara! Meu Deus! Tu estocou comida igual esquilo. Caramba, velho. Eu não pensei nessas coisas. É bonita, é bonita. A água teca é infinita. Ô, João, eu tô lascada. Aí bota minha cama de volta se eu precisar, João. Não é tua cama não, pô. É de visita. É minha cama de volta. Toda visita. Tu tem tua casa, pô. Como é aquela casa fubeca aqui, velho? O teu tá... Ei, eu acho melhor ter cuidado. Acho que o... O tornado tá vindo em qualquer momento. Não existe não, mulher. Tá cinza já o céu ali em cima no céu, ó. Não tá? Tá cinza mesmo? Tá meio acinzentado. Ô, João, minha casa tá muito fubanga, velho. Tu não tem tempinho pra fazer uma melhorada nela, não? Fazer uma... Um pre-grade. Pô, eu vou botar um item lá pra te ajudar. Usa o pre... Toma cuidado, hein, que o negócio tá vindo. Vou botar o relógio, o relógio. Obrigado, meu amigo. Aí, bota minha batata também. Bota minha batata também pra mim. Vou ficar daqui, viu? Porque eu tô com medo que tem um negócio vindo. É melhor nem ficar do lado de fora por muito tempo. É, não é muito tempo. Olha, a galinha tá mexendo, João. Vi a galinha mexendo, hein. Isso é papo, isso não existe, não. A galinha mexeu, bota pra mim... O tornado, João! O tornado chegou, velho! Me ajuda, eu tô na tua casa, velho! Me ajuda aqui, velho! João! João! O tornado foi... Eu tô na tua casa, pô! É... É... Bom, bem que ele falou que a minha casa não era muito segura, né? Mas ainda bem que eu não tava na... Ainda bem que eu não tava na minha casa! Tchau, João! Tchau, meu amigo! Fiquei com a casa dele. Opa! Para com isso aí. Meu amigo! Tem um teleporte aqui. Eu só tenho um. Ô, velho! Acabou com a minha casa! E minha casa também não vai aguentar toda essa tempestade, irmão. Eu acho que é bom a gente ir pro meu plano de fuga. Plano de fuga, velho! Tem um plano de fuga também, hein? Eu tenho um plano de fuga. Tem espaço aqui, tem um computador. Olha como o vento tá de boa aqui! Meu Deus, o vento tá entrando aqui dentro, João! Entendeu? Tá perigoso! João, olha o vento entrando aqui dentro, João! Olha a quantidade de vento que tá aqui, velho! Isso aqui vai vazar, não vai vazar! Meu Deus do céu! Tu acha que vai sair voando tudo aqui? Foi lá fora? Tu acha que vai sair voando? Não, não quero ir lá fora, não. E se eu abrir a porta? Acho que eu tô com medo de se ir pra bola. Ai, 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 ai! João do céu, o pedaço da tua árvore foi embora! Foi da primavera, né? A gente tava na primavera. Ah, foi da primavera. Foi... Meu Deus, tá cheio de vento aqui dentro. Acho melhor a gente ter cuidado. Ainda bem que eu tava na minha casa, hein. Tu devia ter me... Você quer fugir? Eu quero ir pra gente fugir. Acho melhor a gente ir embora, hein. Pra gente não ficar no olho do furacão. Tu devia ter me dito que minha casa não era boa pra esses negócios. Se tivesse dito, eu não tinha ido, entendeu? Tinha feito... Que isso? Tu ia passar a secreta? Não, vamos passar a secreta. Vamos, vamos... Que? Pode, mãe. Isso vai levar a gente pro outro lado da cidade. Eu vou fugir de carrinho? Vai, rápido, rápido. O carro foi embora, Fred! Ai, meu Deus! Cuidado com o furacão. Como é que o furacão tá levando isso aqui, véi? Ele tá aí embaixo, são túneis subterrâneos. Caramba, tu é um gênio! Como pode? A gente vai embora daqui, a gente vai pra bem longe? Muito longe. Ei, João, empaquei. Tô empacado aqui, me talou. Se empacou, vá a pé, se empacou, vá a pé. Ei, a partir daqui... Vai, vai, deve tá chegando. João, João, furacão, véi! Não me avisava antes! Ah, João, não é tão longe assim, não! Ah, eu pensei que ele tava... Olha o porco voando, a galinha voando, a ovelha voando. Vamos voando. Ei, peraí, pô. Faltou orçamento, não faltou orçamento, não faltou orçamento. Tu podia ter botado um pouco mais longe, precisava botar do lado. Ah, é porque eu pensei que não ia ser tão grande assim, né, pô. Tô aqui na minha. Calma, eu vou me prender, eu vou me prender. Eu tenho fé, eu vou me prender, eu vou me prender. Vou voltar pra minha casa. Eu vou me prender. Eu acho melhor ter ficado na tua casa, meu irmão. Agora tô eu aqui, dentro da água, dentro da água, dentro da água também. Ah, tá, tá tudo sozinho, né? Ah, eu diria que a proteção minha e da casa do João foi relativamente igual, as duas proteções. Eu diria que, tipo, não teve muita diferença sobre... Ah, porque a casa dele é mais protegida. Não, eu acho que, tipo... Não, não teve. Meu Deus do céu, que furacão enorme. Eu diria que tá mais ou menos igual e por isso que eu vou deixar o vídeo por aqui, tá ligado? Porque agora a gente vai ter que fugir do olho do furacão. Mas quem sabe quando? Deixa o seu like que você curtiu, hein? Se inscreva no canal se não for inscrito. Comenta aí embaixo se você achou. E até a próxima. Tchau!